As seleções do Chile e do Equador vão disputar a última chance de classificação automática para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e evitar a repescagem. Os dois times se enfrentam nesta terça-feira em Santiago. Diante dos torcedores, a partida nos obriga a ter um desempenho muito bom. Conseguir a classificação é nossa obrigação. Ambas as equipes têm 25 pontos, com uma pequena vantagem para o Equador no saldo de gols. Os jogadores terão de gerenciar a ansiedade através do profissionalismo. Cada um dos times precisa de apenas um ponto para se classificar. Um empate garante a participação dos dois na Copa do Mundo.